Fala pessoal, gente, hoje eu vou apresentar para vocês nossa máquina 3D, então vocês estão vendo ela aí na tela. O grande diferencial dessa máquina é que ela consegue gravar com foco de até 15mm de diferença, então para objetos regulares ela é ótima. Então vamos apresentar para vocês, então ó, primeiro a gente está gravando esse objeto, olha a gravação, por mais que o foco não é reto, ela grava e fica perfeito a gravação. Então as outras máquinas, as máquinas 2D normais, elas não conseguem fazer isso, na 3D ela consegue, então agora a gente colocou uma chapa curvada, uma base curva com ângulo de 45mm e ela grava normal, como se fosse o foco correto. Então ela tem esse diferencial, se você quer gravar produtos em série, elas não são da mesma altura, é ótimo. Para gravar squeeze e também projetos circulares, olha essa gravação, olha como é uma gravação 3D fica, a gente consegue ter um range de foco muito maior do que a gente teria. com uma máquina 2D. Então aqui tem alguns testes que estão passando, para vocês verem, é ela funcionando e verem como a gente consegue gravar em vários objetos, que na máquina 2D não ficaria essa gravação perfeita, olha numa bola também, uma gravação circular, que a gente está fazendo nela, para vocês verem como que vai ficar. Então, olha, para vocês verem, ela fica perfeita, ela não fica perdendo o foco nos cantos, a gravação fica toda uniforme, por mais que o objeto é circular. Esse é o grande diferencial da máquina. Agora a gente vai mostrar ela gravando os objetos, alguns vetores. Então, olha, primeiro uma bola também. Então, olha, olha como o foco é grande, se eu fosse pegar uma máquina 2D, ela não faria nada perto disso. Olha que legal, no cabeçote ali, na segura-lente. Então, olha, fica perfeita a gravação. Como é que fica? E além disso, ela faz marcações 3D. Então, olha, para fazer marcações em alto relevo, que nem você também nessa imagem, ela fica ótima. Então, olha, para descer em relevo, ela vai descendo e a gente consegue fazer algo muito legal que a máquina 2D não consegue. Olha essa imagem também.